Oi gente, Popverso tá no ar com tudo que você precisa saber pra se preparar pra votar no segundo turno das eleições. Claro que a gente vai falar sobre isso e também curiosidade, sabia que tem cursos fora do Brasil sobre celebridades? Harry Styles, Taylor Swift e um tal de Bad Bunny, você sabe quem é ele? E a gente vai falar também sobre a série da Netflix, a série sobre o Jeffrey Dahmer, um serial killer americano do começo dos anos 80. O Halloween tá chegando e existe uma polêmica agora porque tem gente querendo se fantasiar de Jeffrey Dahmer. Enfim, discussões importantíssimas aqui, o programa tá só começando, roda a vinheta. Olha gente, aqui mais uma vez falando sobre a série Dahmer, um canibal americano, uma série da Netflix que estreou recentemente, entrou no hype, muita gente começou a comentar sobre ela. Uma série que conta a história do Jeffrey Dahmer, que é um serial killer do começo dos anos 80 ali, começo dos anos 90 nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Wisconsin. O que ele fez? Ele tirou a vida de 17 homens e meninos, além de assassinar essas vítimas, ele também cometia violência sexual, torturava as vítimas. E aí você fala, tá, essa série chamou muita atenção porque relembra essa história horrorosa, por que a gente tá falando sobre ela mais uma vez? Porque as pessoas agora estão comprando fantasias relacionadas ao Jeffrey Dahmer. Inclusive, tem uma informação aqui que sites de compras como o Etsy e o Ebay estavam justamente vendendo esses objetos que remetiam ao Jeffrey Dahmer. Por exemplo, peruca, óculos retrô, né, que é o óculos que ele usava, camisas. Isso segundo o TMZ, que é um site americano. Eles inclusive entrevistaram a mãe de uma das vítimas, o Jeffrey Dahmer, e ela disse que essas fantasias de Halloween inspiram novos traumas. Afinal, a gente tá falando de famílias extremamente machucadas, inclusive pela série. Letícia Vidica, minha querida parceira do CNN no plural. Lê, a gente falou sobre a série do Jeffrey Dahmer, né, a gente falou sobre o Reverendo Jackson, que é uma figura importante nessa história, que deveria ter mais destaque. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre esse triste caso do Halloween. A mãe falando que isso revive novos traumas. Por que é problemático, Lê, isso? É problemático porque não é uma brincadeira, né, enquanto as pessoas se divertem, a dor das famílias não passa, isso não é uma diversão, né. Você falou aí dos sites que estão vendendo uma série de artigos, né, camiseta, óculos, tábua de carne, assim, a lista é absurda e não vale a pena a gente ficar aqui citando, né. Mas, mais uma vez, a gente abre traumas, isso dá gatilho pras famílias. E a mãe de uma das vítimas, que você bem citou agora no começo, ela fala uma coisa também assim, as pessoas estão lucrando com a nossa dor. Sim. Se divertindo e lucrando. As famílias foram surpreendidas pela série depois que a Netflix estreou. E uma coisa até polêmica, talvez, mas que faz sentido pensar. Tanto o streaming quanto essas pessoas também estão lucrando com uma dor e as famílias também não ganham um centavo com isso. A crítica começou aí, né, Lê? Só pra gente contextualizar, a gente tá falando da segunda série de língua inglesa mais assistida da história da Netflix, só atrás de Stranger Things 4. Até agora, a série teve quase 825 milhões de horas de visualização na plataforma. E por causa desse hype, veio justamente a crítica. Será que a série teve cuidado ou não com a família, né, com as famílias dessas vítimas? E aí, agora, mais esse caso. Exatamente. E aí, eu te pergunto, Lê, tem aquelas pessoas que falam assim, Ah, mas é besteira, é uma fantasia, a gente tá brincando. Não só nesse caso, em vários outros casos, Lê. Então, que a gente desenhe, mais uma vez, o que não é legal quando a gente fala de fantasia. Primeiro, eu queria trazer aqui uma coisa importantíssima. Isso é uma prática de um racismo também, em alguns casos. E tem um conceito que foi criado pelo doutor em Direito, Adilson Moreira, que se chama racismo recreativo. O que é o racismo recreativo? É quando você usa uma brincadeira em cunho pejorativo para inferiorizar uma raça, uma etnia, né? E você fala, Ah, é uma brincadeira, é uma piada. Não é, gente. Se tem constrangimento, não é piada, sabe? Se alguém chora, não é piada. Então, por isso que não é legal, assim. Quando você tá... A cor da minha pele não é uma piada, né? Você se fantasiar, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui que são bem comuns, né? E por que que não é legal, gente? Além de tudo isso, né? Você tá reforçando estereótipos e preconceitos, né? Por exemplo, se você vai se fantasiar de... Vai fazer alguma apologia ao terrorismo, né? Tinha gente que em festas, Halloween passados, enfim, se fantasiavam de Osama Bin Laden. Gente, não é uma brincadeira. Fazer apologia ao nazismo, a Hitler. A gente não pode esquecer que o Holocausto ainda deixa uma dor eterna, né? Sim. O blackface, que era muito comum, agora graças a Deus a gente tá vendo um pouco menos, que é, né? Há muitos anos os brancos pintavam a cara de preto pra imitar os negros e fazendo isso em tom pejorativo, né? Se fantasiar de indígena. Será que alguém já parou pra pensar que aquele povo foi dizimado, teve as suas terras tomadas e você vai lá e usa isso como se fosse um acessório carnavalesco? Não é. Tem a dragface também, né? Tem, o dragface e o transfake, que é até uma questão interessante, um termo novo que vem sendo falado, que entra até nas artes, porque o que é isso? É quando você pega uma pessoa cisgênero pra transformá-la num trans. E aí as pessoas trans, sejam homens trans, mulheres trans, já estão falando, peraí, a gente já é invisibilizado, a gente já é marginalizado. Será que esse espaço tem que ser nosso, não tem que ser alguém se fantasiando do que somos, né? Se faz alguém chorar, se desperta algum tipo de trauma, algum tipo de gatilho em alguém, não é brincadeira, não é leve, não é legal. Então não façam, é simples assim. E você e o Rafa fizeram, na verdade, uma coluna, né, no CNN no Plural, falando um pouco mais sobre o caso do Jeff Dummer, que a gente vai colocar o QR Code na tela pra vocês acessarem. Ou, se vocês também estiverem assistindo pelo YouTube, é só correr no link que tá na descrição, ó, quanto vale a vida de um gay ou negro? Você e o Rafa fizeram juntos. Fizemos, é uma análise nossa sobre o olhar do racismo e da LGBTfobia institucional, que está presente na série, porque mais uma vez são pessoas que tentaram se reconhecer enquanto cidadãs e não foram reconhecidas. Mais uma vez pessoas tidas como um alvo e taxadas como criminosas, vilãs, só porque eram pretas ou gays, né, então isso, a série deixa isso muito claro. Isso impactou, obviamente, na condução da investigação policial, que por anos demorou pra conseguir ter Jeff Dummer como culpado, que ele era, e por muitas vezes colocou as pessoas que eram vítimas tendo que provar que não eram culpados. Lê, obrigada. Volte sempre. Eu adoro ter você aqui, você sabe, né? Ah, eu adoro estar aqui também, vocês sabem, né? Hora das nossas listas aqui do Popverso, e eu me atrevo a dizer que essa é talvez uma das minhas preferidas, porque eu achei extremamente inusitado. Já pensou você fazer um curso sobre o seu artista preferido? Pois é, parece, né, uma coisa meio doida, mas de fato existe isso, vários cursos sobre vários artistas, e Sérgio Fernandes está aqui hoje pra contar pra gente. Eu tava dando uma olhadinha aqui, um spoiler, assim, sabe? Porque eu tenho acesso ao que o Serginho vai falar, mas eu tô bem curiosa pra vocês ouvirem, porque é bem esquisito, né? É, geralmente eles pegam artistas grandes, assim, e mais novos, justamente pra gerar algum tipo de identificação com o pessoal, né? Você vai falar sobre temas mais cabeçudos, assim, como a gente vai ver, e daí você gera algum tipo de identificação com a turma mais nova, a galera mais nova, porque você tá falando de um artista que eles gostam, né? É demais, demais. Uma bela estratégia. Quem tá no topo da lista? Bom, a gente vai começar falando sobre uma das maiores divas pop aí da atualidade. A gente só vai falar sobre gente grande, né? Só gente grande. A primeira é a Lana Del Rey e tem um curso exclusivo sobre ela na Universidade de Nova York. E o curso tá rolando e vai até o final de dezembro, até dia 20 de dezembro. Daí, assim, o que eles falam nesse curso? Eles falam sobre os artistas que influenciaram a Lana e os artistas que a Lana influencia, né? E a relação dela com temas como, por exemplo, feminismo, ela também sempre foi muito ativa no Me Too, no Black Lives Matter. E, assim, pra dar um contexto geral de como a figura dela é importante no mundo pop aí do século XXI. E você acaba trazendo essas discussões que estavam rolando, né? Então, o próprio movimento Black Lives Matter, você explica esse movimento pegando aquilo que você falou, o gancho da Lana Del Rey. Geralmente, essa é a intenção. Genial. Quem mais? Outra gigante aí também é a Taylor Swift. Ela lançou o álbum agora há pouco, inclusive o Midnight's foi lançado, já tá quebrando recordes e tudo mais. E a Universidade do Texas, em Austin, ele tem um estudo sobre as letras das músicas da Taylor Swift e faz parte ali do programa de artes ali da universidade. A professora de inglês, a Elizabeth Scala, ela falou assim, que ela escolheu falar sobre as letras da Taylor Swift porque ela faz um uso muito inteligente ali de metáforas, ela sabe escrever muito bem. E daí, a partir disso, ela consegue falar sobre técnicas de poesia clássica. Então, assim, ela pega as letras da Taylor, que tem metáfora, tem um uso legal ali das palavras e fala sobre poesia clássica pros alunos. Porque daí, de novo, gera essa identificação com o pessoal mais novo ali. E eu me pergunto, será que nesse curso a gente vai descobrir o que rolou com o Jake Gyllenhaal em All Too Well? Porque tem essa história, né? Tem essa história, né? Do relacionamento da Taylor Swift com ele, e aí a música traz ali alguns casos bem específicos. Fiquei curiosa, eu tô com vontade de fazer esse curso mais do que o da Lana Del Rey, mas o próximo pode entrar na briga. É, então, esse daqui, o segundo homem mais bonito do mundo, Harry Styles. Quem é o primeiro? Todo mundo sabe que é o Michael B. Jordan. Ah, justo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu achei que não existia discussão sobre isso. É o Michael B. Jordan. Harry Styles, a faculdade de Texas State, vai fazer um curso, algumas aulas sobre ele no ano que vem, 2023. Daí a aula vai se chamar Harry Styles e a cultura da celebridade, identidade, a internet e a cultura pop europeia. Você vê aí como eles pegam o Harry Styles pra falar sobre vários temas, né? E daí nessas aulas eles vão comentar desde a carreira dele com One Direction, a carreira solo, a participação dele no cinema, e daí entra no lanço comportamental, cultural, político, né? Sobre como o Harry Styles, ele transita por tudo isso, né? Ele é demais. Ele é incrível, ele é incrível. Ó, você falou de Lana Del Rey, Taylor Swift e Harry Styles, o próximo artista. É um artista que muita gente ainda não conhece. É, tem uma galera que vai falar, pô, mas quem é esse cara? Ele merece um curso sobre ele, que é o Bad Bunny. É, o cara ali do reggaeton, que tá fazendo muito sucesso. Pra você ter uma ideia do sucesso dele, Um Verano Cinti, que é o trabalho mais recente dele, é simplesmente o décimo álbum mais ouvido da história do Spotify. Demais, demais. Então, o cara, assim, ele faz muito barulho, né? E, assim, ele é uma figura latino-americana que tem um impacto cultural muito forte no mundo todo, exatamente por todo esse sucesso. E é exatamente por isso que ele foi escolhido pra ser tema desse curso, que vai acontecer na San Diego State University, né? A Universidade Estadual de San Diego. As aulas vão acontecer no ano que vem, e é pra falar sobre esse impacto, né? Da figura dele, na imagem da cultura latino-americana no mundo todo. Daí, o Nate Rodrigues, que é ele que ministra ali o curso, ele falou assim, Bad Bunny transformou o reggaeton como nenhum outro artista. Quando você pensa em reggaeton, é hipermasculino e machista. E daí, o Bad Bunny veio e mudou isso tudo, mudou esse conceito que as pessoas tinham do reggaeton. Demais, deve ser muito interessante. E a gente quer tanto que você conheça quem é o Bad Bunny, que a gente tem um telão sobre ele aqui, ó, com a pergunta, quem é, então, o Bad Bunny? O Serginho falou um pouquinho sobre ele, mas quem vai desenvolver agora é a Zainab. Vamos ver. Bad Bunny tá conquistando o mundo. O Porto Riquem liderou as indicações pro Grammy Latino desse ano. No total, foram 10 categorias. 10. Bom, e agora eu vou explicar um pouquinho porque esse artista incrível tá se consagrando como um dos gigantes do mundo da música. Já que aqui no Brasil, ele ainda não é tão conhecido, mas lá fora, domina as paradas musicais. Seu álbum mais recente, Um Verano Sentir, é o álbum que mais passou tempo no topo da parada da Billboard nessa década. E no ano passado, em 2021, Bad Bunny foi o artista mais escutado no Spotify. No total, foram mais de 9 bilhões de streams. No currículo, conta com parcerias de peso. Agora eu vou citar só alguns nomes pra você ver. Rosalia, J Balvin, Dua Lipa e Drake. Entre outubro e novembro desse ano, Bad Bunny vai fazer uma turnê aqui pela América do Sul. Mas, infelizmente, o Brasil ficou fora da rota, então fica aqui nosso apelo. Bad Bunny, come to Brazil. E se você achou que eu ia falar só sobre música, achou errado. Bad Bunny é um artista que não tem medo de se posicionar politicamente. Um bom exemplo disso é o mais recente clipe dele, El Apagón. Na realidade, o vídeo nem é tanto um clipe, mas sim uma reportagem que mostra alguns problemas que afetam a terra natal dele, Porto Rico. Ele fala desde o aumento nos preços dos aluguéis, até questões sociais, políticas e econômicas que afetam a população do país. E, ó, Bad Bunny também se destaca no mundo da moda. Ele é um dos queridinhos das grandes marcas. Inclusive, já foi a cara de uma das campanhas da grife francesa Jacquemus e tem uma parceria com a Adidas. Unhas pintadas, acessórios e looks icônicos são marcas registradas do estilo de Bad Bunny. E agora eu vou tirar aquela dúvida que eu tenho certeza que você tá desde o começo desse vídeo. Não, ele não se chama Bad Bunny. Na realidade, o nome dele é Benito Antônio Martínez Ocácio. Esse nome artístico surgiu depois de ele encontrar uma foto de infância em que ele tava fantasiado. Adivinha do quê? Coelhinho. Antes de estourar no mundo da música, Bad Bunny trabalhou como empacotador em um supermercado e estudou comunicação na universidade até ficar popular no SoundCloud. E o resto, a gente já sabe o que aconteceu, né? Já deu pra ver que Bad Bunny é o cara. E aí, tá esperando o quê pra dar seu stream em Um Verano Sem Ti? E se você se interessou, a gente separou também mais dicas aqui pra você conhecer o trabalho do Bad Bunny. A Zeynab falou, né, sobre o álbum mais recente dele, Um Verano Sem Ti. Mas aqui a gente tem o álbum que foi lançado em 2020, El Último Tour del Mundo. Foi o primeiro álbum cantado inteiramente em espanhol, a ser o número um da Billboard. O álbum também levou o Grammy de melhor álbum de música urbana. E aí, eu vou falar sobre a minha experiência com o Bad Bunny num dos filmes mais legais desse ano. E só a minha opinião importa. Mentira, porque a crítica não curtiu muito. Mas ele tá em trem bala nesse filme aqui, que tem um elenco incrível. Tem o Brad Pitt, tem o Aaron Taylor-Johnson e tem o Bad Bunny aqui logo no centro. A história é a seguinte, o Brad Pitt, ele é um assassino azarado. E aí, chamam ele pra uma missão dentro de um trem bala. E aí, no meio dessa missão, ele encontra outros assassinos. E todos eles ali acabam se conectando de certa maneira. E o Bad Bunny tá nesse filme. E aí, eu queria encerrar com o clipe de uma música do Bad Bunny que ele fez com o Simpsons. Olha aqui que legal. TDC Rolô Mejor. Ele fez em 2021 um single, né, especial aqui com o Simpsons. E a história é a seguinte. A Marge e o Homer, eles têm uma briga lá, porque ela diz que ele passa mais tempo no celular do que passa tempo com ela. E aí, eles se reconciliam no show do Bad Bunny e ele acaba virando o cupido do casal. Ou seja, ele faz absolutamente tudo. Vale super a pena conhecer o Bad Bunny. Depois conta pra gente na hashtag PopVersoCNN do que você mais gostou. Hoje é quinta-feira, final de semana tem segundo turno das eleições. Lembrando que a gente aqui na CNN vai começar uma cobertura ao vivo. 48 horas ao vivo a partir das 11h45 da noite de sábado. Você vai acompanhar por ação os desdobramentos aqui com a gente. Mas é importante também se preparar pra esse dia. Por isso, eu tô aqui com a Flávia Martins do CNN Future. E aí, Flavinha, tudo bem? Oi, Mari. Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente tá falando do segundo turno da eleição presidencial, mas também tem eleição em alguns estados pra governador. Quais são os estados que vão, então, agora eleger o governador? Quinta-feira aí tá todo mundo ansioso agora pra domingo. Ninguém aguenta mais essa semana, que não passa. Mas é, a gente tem a votação pra governador ainda em 12 estados, né? 14 estados e o DF já escolheram os seus governadores. Então, agora a gente tem no Amazonas, aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como vocês podem ver aí na tela. Então, esses 12 estados ainda vão ter que votar, além do presidente, pra governador também. E tem cidade que vai votar pra prefeito também? Isso. Uma curiosidade, esse ano, apesar de não ser ano de eleição pra prefeitura, oito cidades do Brasil, algumas aqui em São Paulo, algumas no Rio Grande do Sul também, vão eleger prefeitos e vice-prefeitos. Isso porque a justiça caçou o registro ou o mandato deles e agora essas pessoas vão ter que reeleger, vamos dizer assim, ou eleger de novo prefeito e vice-prefeito. E, ó, a gente tem aqui a informação, na verdade, são dados da justiça eleitoral mostrando que tem mais de 156 milhões de pessoas aptas pra votar. Mas, sempre tem essa dúvida, né? Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo turno? Se o seu título estiver regularizado, tranquilo, pode ir lá votar no seu local de votação normal, que não vai acontecer nada, tranquilo. E também se prepara, porque acontece muito. Já vi várias vezes eu lá na fila da votação e o pessoal assim, ah, esqueci isso, esqueci aquilo, ah, não me preparei, não lembro. Então, o que fazer? Vamos lembrar mais uma vez aquele checklist do que fazer pra chegar. Isso. Bem tranquilo, gente. Primeiro você tem que descobrir o seu local de votação, né? Dá pra fazer pelo app do e-título ou pelo site do TSE, lá no menu de eleitor, bem tranquilo. Aí você descobre, pega o seu RG, CNH, carteira de trabalho, enfim, algum documento com foto, isso é obrigatório levar, não tem como não levar. E vai até o seu local de votação, tranquilo. Basta saber o horário também, né? Das 8h às 5h, que é o caso do horário de Brasília. Quem tem um horário diferente do horário de Brasília, pode começar uma hora antes e aí termina uma hora antes também. Então, das 7h às 4h da tarde. E também quem tá duas horas antes da gente no fuso horário, vai começar às 6h da manhã e vai até às 3h da tarde. Flávia, obrigada. Volte sempre. Adorei te receber aqui. E ó, gente, a gente tá falando, né, sobre a cobertura das eleições. Então, ó, a partir de 11h45 da noite, de sábado, a CNN começa uma cobertura de 48 horas ao vivo da apuração dos desdobramentos. O que vem antes das 11h45 da noite, às 11h da noite do sábado, na CNN? Mais um episódio de Apriole. E dessa vez, Gabi vai receber uma pessoa que sabe muito de rede social, de influência, de internet. Conta pra gente, senhorita Gabriela, quem vem dessa vez? Ô, Maricota, eu vou te dar uma dica pra você tentar adivinhar quem é a convidada dessa semana do Apriole. E sabe qual é essa dica? Que eu! Eu não consigo fazer, eu morro de vergonha. Já faixa um pouquinho. Que eu! Pronto, é desse jeito. Minha convidada dessa semana é Taynara OG, essa mulher maranhense maravilhosa, que dominou as redes sociais. Primeiro o Snapchat, quem é da época do Snapchat? Ô, Mari, você tem uma função agora aí no Popverso. Você vai aproveitar pra explicar pros seus... pra sua audiência, pros seus espectadores, sobre o que era o Snapchat. Ele ainda existe, mas o Instagram foi tomando o lugar dele. Ele, Taynara, surgiu no Snapchat, fez um super sucesso, migrou pro Instagram, continua fazendo um sucesso estrondoso e falou muito pra gente sobre como ela usa essa influência digital pra levar adiante a cultura do Maranhão. Como eu surgi fazendo Snapchat dentro do meu quarto lá em casa, no Maranhão, pra mim, falar com a câmera era muito tranquilo, era muito natural, porque você não via as pessoas ali já assistindo. Ela é embaixadora do Unicef, tem um projeto maravilhoso com o São João da Tay. Foi uma conversa incrível, deliciosa. E a gente falou também sobre coisas mais profundas, como, por exemplo, como a gente que tá na comunicação, influencia, mas também é influenciada. Não sei se vocês sabem, mas a Taynara teve um processo super delicado que ela vivenciou depois de se submeter a uma lipoaspiração. Isso conversa com uma queixa que é comum a todas as mulheres, que é a pressão estética, né? Então, o programa tá delicioso. Espero todos vocês no Apreoli, esse sábado, 23 horas, com o Taynara G. E Mari, eu vou assistir aqui a explicação sobre o Snapchat, o Instagram. Falar do Orkut também, mais antigo, né? Eu tô da sua época, Mariana, não é da minha. Não tinha nascido ainda. Tchau. O deboche de Gabriela continua sem limites. E vou dizer que aqui na firma tem uma cadeira dessa aí que fica girando. E a gente já brincou muito de fazer isso aí. Realmente é bem engraçado, mas dá um medinho, dá um medinho. Ansiosa pra assistir, Gabi? Muito sucesso, vai ser demais esse episódio. Lembrando que 11 da noite, sábado, Apreoli, 11h45 da noite, a gente começa a nossa cobertura de 48 horas ao vivo da apuração e desdobramentos do segundo turno das eleições. E amanhã tem Popverso, que não vai pular pra sábado, não. Ainda tem amanhã. Eu espero vocês.